E aí, você já ouviu falar em comportamento do consumidor? Esse termo está bem popular atualmente, mas você realmente sabe o que é? Se você ainda não conhecia essa expressão, alguma vez já parou para pensar nos padrões que você mesmo segue durante a sua jornada de compra, desde a decisão até o consumo de fato? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, então fica com a gente até o final para entender como isso impacta diretamente no seu negócio. Nas últimas décadas, os consumidores têm apresentado muitas mudanças na hora de tomar uma decisão. Então, entender como o seu público-alvo pensa, quais são as suas necessidades e os valores que eles acreditam é essencial para que você saiba como entregar o melhor produto ou serviço para aquele cliente manter um relacionamento cada vez melhor. Na era digital, as pessoas buscam se informar cada vez mais sobre o impacto que as ações individuais que elas tomam podem ter no coletivo. As gerações Y e Z, ou seja, os nascidos a partir de 1980 e 1996, também buscam por mais transparência nos negócios e tendem a se engajar mais com empresas e serviços que compactam com os mesmos valores que eles. O processo de venda já não é mais tão simples, não basta você simplesmente entregar algo. Você precisa saber como vender esse produto e nem sempre ofertas e promoções são capazes de convencer a clientela. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas mudanças ao longo do tempo? A partir do século XVIII, a Europa passou pela Revolução Industrial, que impulsionou o desenvolvimento tecnológico em uma nova forma de produção mais acelerada dos produtos. Apesar da situação ruim nas fármacas e dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores, essa época também gerou mudanças no consumo, com novos padrões na forma em que as pessoas costumavam comprar na época. Com o passar do tempo até a primeira metade do século XX, entre 1900 e 1950, o mundo enfrentava as duas maiores guerras. O pós-guerra trouxe mudanças sociais e consolidou o estilo de vida norte-americano, voltado para o consumo em conjunto com os estímulos da publicidade. Diante da criação de um novo padrão de vida, a sociedade sentia a necessidade de imitar um certo estilo, e fazia isso através das compras, indo além das necessidades básicas. Assim, a sociedade passou a estimular cada vez mais a produção e o consumo. Com a virada do século, a partir dos anos 2000, a era digital foi ganhando mais força, e apesar disso representar um ritmo mais acelerado de vida e consumo, as relações já não são mais tão simples. Da mesma forma que tudo ganhou um novo ritmo, os objetivos dos consumidores também passaram a ser menos padronizados. O que agrada hoje pode não ser mais do gosto da pessoa da semana seguinte. Ao mesmo tempo em que a modernidade acelerou as relações, essa nova época também trouxe uma visão para questões relacionadas ao meio ambiente, a economia, o processo de produção e tudo o que envolva a confecção e venda de um item. E você se engana se você acha que isso tem impacto apenas nos bens de consumo mais caros. O novo comportamento do consumidor também traz mudanças nas compras do supermercado, e impacta diretamente o seu ponto de venda. O trade marketing tem tudo a ver com o comportamento do consumidor. Isso porque o principal objetivo dos promotores de venda é justamente oferecer uma experiência de consumo satisfatória, de modo que chame a atenção para os seus produtos diante da concorrência. Existem diversos fatores que atuam no momento da decisão de compra, sejam promoções, gostos pessoais ou até mesmo aqueles produtos que causam uma memória afetiva, sabe? São aqueles itens que recordam momentos da nossa infância ou até mesmo alguma tradição de família. É tipo comprar a mesma marca de farinha de trigo que a sua mãe sempre comprou, sem nem perceber. Esse tipo de compra se torna até mesmo automática. Além disso, a forma como os itens são dispostos na gondola podem impactar diretamente na decisão de compra da pessoa durante a sua jornada. Mas só uma boa organização nos supermercados não basta. Se o seu cliente está no mundo digital, é pra lá que você também tem que ir. Você precisa estar aqui para ter mais sucesso com o seu cliente. Que tal criar um ponto de venda que tenha uma presença além dos espaços físicos? O e-commerce é o canal de venda que foi mais impulsionado por conta da pandemia de Covid-19. Estar presente nos canais digitais é uma oportunidade para alcançar o seu público de maneira efetiva, além de criar uma nova vitrine para o seu negócio. Mesmo com a reabertura dos comércios, você pode inovar com as possibilidades de itens exclusivos no seu digital ou até mesmo ferramentas que permitam que o consumidor compre online e retire na loja presencial. As possibilidades são várias. Você só precisa descobrir qual se encaixa melhor no seu negócio e a melhor maneira de implementá-la. E já que as pessoas estão cada vez mais engajadas em relação à transparência dos produtos, investir em um conteúdo é muito importante para conversar com o seu público e estabelecer uma relação mais próxima. Você pode trazer mais informações sobre os produtos, postar fotos e até mesmo receitas no caso de alimentos e bebidas. É muito importante utilizar vários recursos para chamar a atenção do seu público e conhecer as preferências dessa galera. Dependendo do canal utilizado, você pode até mesmo realizar enquetes e pesquisas e responder as dúvidas dos consumidores. Tudo isso te ajuda a entender mais sobre o comportamento do consumidor do seu público, além de aumentar as chances de venda a partir da comunicação. Investir em mudanças no seu espaço físico também é uma boa pedida para tornar a experiência do consumo mais digital, de maneira rápida e intuitiva ao seu cliente. Utilizar de recursos que facilitam a sinalização são ferramentas que podem tornar a jornada de compra cada vez mais agradável. Alguns exemplos dessa forma de organização, também conhecida como trade marketing digital, são os QR Codes, em que você aponta a câmera do celular e ele te direciona para um link, ou até mesmo os painéis e telas sensíveis ao toque, que podem ficar disponíveis no seu ponto de venda com informações que facilitem a compra. Uma outra estratégia que pode ser adotada no seu negócio é voltada para a parte de pagamentos. Nos últimos anos, surgiram diversas novas formas de pagamento, indo além dos clássicos cartões ou dinheiro vivo. Além de funcionalidades como pagamento por aproximação, é possível também utilizar carteiras digitais e aplicativos como forma de pagamento. É importante deixar o seu consumidor escolher a forma que ele quer pagar pela compra e oferecer várias opções a ele. E a nossa última dica para que as suas campanhas de trade marketing tenham sucesso é investir em uma gestão dos promotores de venda, que seja baseada em dados. Somente analisando os resultados a partir dos números, é que você consegue ter estratégias mais certeiras e pensar nas melhores mudanças no seu ponto de venda. O uso de uma solução específica para a trade marketing, para facilitar a rotina dos gestores e trazer bons resultados comerciais para a empresa. Estar atento aos dados e saber usar a tecnologia como aliada é um dos fatores que vai determinar o sucesso do seu ponto de venda. É fato que a tecnologia está cada vez mais presente na cadeia de abastecimento. Mas isso não precisa te assustar, já que é possível superar os desafios e alcançar resultados ainda melhores com o auxílio de soluções inteligentes. Agora me conta, você sabia que o comportamento do consumidor tem uma complexidade de aspectos, tanto emocionais quanto lógicos, no momento de uma escolha da compra? A gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti